Fala galera aqui é o Cadu. E aí é o Edu. Este é o... como é que é o nome? Brother and Army, os três sons of war. Filhos da guerra, que excelente. Qual que é a história dele? Ele passa logo após a invasão da armadilha. Exatamente. Operação Overlord. Operação? Onde você tirou isso aí, pô? Operação Overlord? Que isso, pô. Cara, você não tem nenhum interesse por história, né? Cara, eu tenho, mas eu não tô ligado nos nomes das paradas. Tá, enfim, faz. Bom, mas você entra no papel do Sargento Wright, né? Wright? Wright, tá ligado? Tá. Operação Sargento Sertinho. É, sei lá. É, pô. É um jogo de guerra, tipo, não é de guerra, não. É um jogo de tiro baseado em auto-proteção, né? Como aquele Robocop que a gente fez há muito tempo atrás. Não, eu nunca fiz. Pô, você fez o Robocop, cara. Fiz o review. Então, pô, a gente fez o review. Ah, eu fiz o review. Achei que a gente tinha feito o vídeo. Bom, mas vamos mostrar agora que é, né? Então eu sou o Cole Wright ali, né? Então tem várias armas, soldados diferentes também. Você vai desbloqueando com as fases passando, tá ligado? Faz melhoria na tua arma. Tem sisteminha de energia, né? O jogo é grátis pra Android, OS e Windows Phone. Então eu tô no capítulo 1 aqui, né? Então é em Crowley, na Normandia, na França, né? Falou que é da Gameloft. Não falei, é da Gameloft. Ah, tava na tela inicial ali, porra, do jogo. Na hora que a gente falou. É que, tipo, os jogos da Gameloft são sempre os meus padrões, né? É, pois é. Normalmente são 99% deles, hoje em dia, são grátis com milhões de APs e sistema de energia, o Caralho A4. Vamos ver se pelo menos ele tem 10 pontinhos de energia ali, né? Mas vamos ver se... Acho que é 10 ali, se eu não me engano. Vamos ver se passando de nível, né? Que você vai evoluindo com o tempo, ele aumenta pelo menos a quantidade de energia, né? Seria bom isso aí, pelo menos. Vamos ver. Se bora, se bora. Tá, vai lá, Sargento Sertinho. Elimine os soldados alemães. Isso tá na França, né? Eu tô na França. Oh! De a França. Chegue bem devagarinho. Ah, vamos pular essa garra, meu Deus. Cara, já esqueci como é que joga assim, cara. Ui? Opa. Que é isso, cara? Meu Deus. Acho interessante você se levantar e se apresentar. Que sweet, Sargento. Nossa, que grito exagerado. Que é isso? É um inimigo isso? Meu Deus, galera. É um inimigo. Cara, você é muito ruim, velho. Esconde aqui, esconde aqui. Um jogo, se seja bom. Ah, calma aí. É que eu esqueci como é que virava. Agora que eu lembrei, cara. Cara, o cara é um gigante, ele. Agora que eu lembrei. Agora é só headshot. Não, é que ele é pra você se mover, cara. O da esquerda? É, o da esquerda você se move, tá ligado? Você mexer nele, ele vai se levantar e vai sair andando por aí. Então você vê que ele tem recoil, né, da arma ali. Quando você dá o tiro, a arma sobe, tá ligado? Também conhecido como a... Coit. Coit. O coit da arma, mas eu esqueci. Eu ia falar ricochete. Pô, por que que eu não tô dando? Ricochete, quase lá. Por que que eu não tô dando, cara? Eu não tô dando dano. Você não tá dando? Não, eu não tô dando dano nos caras. Você não matou os caras? Que dano você quer maior que esse? Ah, agora eu dei, agora eu dei. Calma aí, hein? Headshot. Foi isso, esses tempos atrás, aí eu vi um filme muito massa. Meu Deus, Granada. Não! Lançar. Eu lancei? Eu cliquei pra lançar. Ah, lancei. Enfim, filme sobre... Cara, eu acho que eles se passavam mais ou menos agora, assim, na época de agora. Hum. No presente, né? Sim. Daí tinha uma... Meio que um exército nazista se reestabelecendo. Hum. Só que o exército nazista era de zumbis. Olha só, que beleza. Eu não lembro o nome do filme. É bom ser noite. E eu não recomendo a ninguém essa porcaria. Cara, que filme é merda, cara. Excelente. Esse deve ser, assim, excepcional, cara. Pô, mas que merda, cara. Esse recoil é um pouquinho irritante. Deve ter outras armas que tem menos recoil, né? Provavelmente. É, o pistolo. É, talvez. Cara, vamos... Puta, acabou minhas balanças. Ataque aéreo. Ataque aéreo. Agora já era pra esses caras. Tem esses ataques especiais de vez em quando. Alguns você tem que pagar pra ter ali com o tempo, né? É uma sacanagem, né? Se liga pro cara... Cara, eu preciso de apoio ao aéreo. Quanto você vai pagar por isso? Que beleza, que beleza. Seria interessante se tivesse isso na guerra. Cara. É um bom jeito de tirar dinheiro na guerra. Ah, ganhei. Tem as missõezinhas ali, então. Dentro da própria missão grande que eu completei, né? Tiro na cabeça, precisão e caramba. Não sei como que eu ganhei a precisão, porque eu fui mal pra caramba. Olha lá. Base de energia, realmente. Então, quando você passa a cada nível que você passa, provavelmente é mais um de energia. Cara, a impressão minha, o Sargento Wright parece o Alec Baldwin. Alec Baldwin. Você não lembra quem ganha? Ah, ele parece um pouquinho, tá? Ah. Parece. Realmente parece. É um bom do Baldwin. Que excelente. Vamos jogar uma última. Mais poder necessário. Que beleza. Que merda. Ah, vamos melhorar a minha arma. Pega um R15. Usando medalhas. Tá, tem que pagar então pra melhorar automaticamente. Cara, pega um R15, velho. Cara, não tenho um R15 aqui. Eu quero taxa de tiras. Tá muito errado. Taxa de tiras. Vou gastar até a moedinha paga, senão você tem que esperar um tempo pra melhorar, né? Mas beleza. Acho que agora deve ter suficiente agora, né? Não é possível. Me deixa jogar agora? Deixou, deixou. Simbora. Cara, qual que é a tua missão aí? Libere a área em volta do castelo. Que castelo. É um castelo na Normandia. É isso aí. Olha só que excelente. Vamos lá. Os caras me viram já, não, né? Será que é... Tem uma águia ali, cara. Será que é monte e castelo? Não é monte e castelo. Ainda que eu falasse a língua dos homens. Meio. Ô, o cara vai jogar na granada. Monte e castelo é metade. Meu Deus, eu vou ter que devolver essa granada. Lança de vark. Já era, pro zé. Cara, lança o... Freg? Não sei, Jeter. Freg? Ah, é Freg. Fregnites. O que é Fregnites? Sei lá. Só veio na minha cabeça. Existe essa porra, não existe? Era a Lan House que fazia isso. Nunca entendi o que era. Ah, é verdade. Fregnites. Fregnites, você passava a noite inteira jogando. Tá, mas o que é Freg? Freg é matar. É tipo a quantidade de... Nossa. Freg não é uma granada de fragmentação? Onde eu me enfiei, cara? Ah, mas eu acho... Mas no jogo que eu me lembro é tipo que contava cada morte que você dava era um Freg, tá ligado? Porque eu me lembro. Eu tô muito por fora, Deus. Eu tô mal. Porque eu me lembro é o esse, filho. Se alguém puder eu souber aí qual é. Nossa, sério. Ah, mano. Esse Trastan tá me irritando. O que? Atirar ou morrer? Ah, sei lá. Tudo, tá ligado? Porra, que merda. Pula esse negócio. Vai pra frente, caralho. Cara, a guerra é fantástica. Excelente. Ah, tem o ataque aéreo de novo. Será que eu mando o ataque aéreo? Por trás. O ataque aéreo é o caminho. Ah, já mandaram sem impedir. Olha só aqui, velho. Cara, rouba esse tanque aí. Esse tanque, ele foi destruído já. E caralho. Cara, muito louco esse jogo, mano. Ai, meu Deus. Ele é uma mistura de ser la cross duty com portals, velho. Com o quê? Portals. Portals? Que portals, pô. Cara, você tá muito por fora do mundo dos games. O que você tá falando, velho? Que dinheiro é isso? A galera vendo vai... Porra, eu ganhei o capacete aqui, cara. Que portals. Ô, o cara vai tacar uma granada ali. Fudeu. Fudeu, lança de varta. Matou. Lá atrás, tem um cara lá atrás. Caralho. Mira, filha da puta. Cabeça. Não viu, porra? A cabeça do cara? Porra, foi lá de longe, mano. Uma linda, tira. Meu Deus, bazuca. Bazuca. Vai, porra. Tô clicando... Ah, mas que merda. O que eu tenho que acessar o menu pra usar a minha bazuca? Consumíveis. Ah, adoro quando isso mostra isso. Ele me deu um de graça. Os outros você vai ter que pagar. Que beleza. O tiro, pô. Então, manda esse filho da puta. A arma? Não, um tiro de bazuca você vai ter que pagar, tá ligado? Que merda é isso? Que merda. Que isso aqui? Tinha uma caixinha. Que isso? Opa, tem que segurar esse negócio. Ah. Que isso? Ah, uma bazuca. De novo a granada. É, eu consegui matar o cara antes dele tacar. Fala que eu não devia, né? Pô, mas é que tem que mirar na cabeça, né? Não, mas não tem graça. Ah, não tem graça. Tem esses jogos e não... É, na guerra é bem assim. O cara fica parado olhando, ó. Ah, se eu fosse pra guerra, eu ia mirar só na cabeça, né? Eu não ia matar. Eu ia matar com estilo. Se eu durasse em graça na guerra. Provavelmente. Mas morreria com estilo. Pô, você tá vendo? O primeiro tira, ele tira o capacete. O segundo, ele mata, cara. Pô, essa missão já é a maior, né, cara? Já tá grande essa missão. Ganhamos, né? Ganhamos, será? Olha por você. Calma, porra. Cara, na guerra ninguém ganha, velho. Todo mundo perde. É, isso é verdade. Olha só. Cara, eu gosto. Que beleza. Que beleza. Os outros países deveriam aprender com essa frase. Eu não sei. Puta, não tive 60% de precisão. Mas tá valendo. O cara ficou parado atirando. Ah, mano, imagina que a minha precisão ia ser alta, pelo menos. Mas errei toda a maioria dos tiros, pelo jeito. Bom, mas o jogo é isso, galera. Então, você vai desbloqueando outros tipos de missões, até. Tem missão de sniper, assim. Mais ou menos sniper. Tem umas paradas, tipo, metralhar todo mundo. Desbloqueia essa arma aqui, né? Então... Beleza, vou comprar arma aqui. Tem missão na qual você dirige um carro? Não sei. Dirigir, provavelmente, não. Talvez dentro de um atirando em todo mundo, entendeu? Mas, então, são vários capítulos aqui, né? Como vocês podem ver, você tem que abrir, né? As missões do capítulo 1 pra ir abrindo as seguintes. Claro. Mas o jogo é isso, galera. O jogo é isso, né? Então, vamos lá. Simbora, simbora. E aí, Edu? O que você achou, cara? Cara, os gráficos são bons. O áudio é legalzinho. Aquela ideia daqueles filmes de guerra, tipo, o soldado Ryan antes da porradaria. Sim, sim. A jogabilidade é meio zica, né, cara? Tem aquela porra... Apesar de isso ser ruim, aquele treco de mirar realmente é meio ruim. É, é chatinho. É chatinho. E um jogo desses aí também aconteceu a mesma coisa, que eu fiquei reclamando. Acho que aquele sniper elite, não lembro. Aham, foi, foi isso aí. E é mais ou menos a mesma merda. Contract Killer. E a diversão, cara, tem muito IAP, cara. Tem pra caralho. Daqui a pouco, a gente ainda não passou por uma fase que começar a sentir um saco isso. Mas com certeza, se você começar a jogar mais, vai dar merda. Ah, sim, sim. Você vai precisar apagar os negócios, vai ser um saco. Sim. Então eu acabei dando um 5 e 7, afinal. 5 e 7, afinal. E você? Gráficos, é bonzinho, assim, né? Não tem muito... Não dá pra falar mal, assim, né? Realmente, se for comparar com outro jogo de celular, ele tá mais ou menos no mesmo nível ali, né? Não dá pra falar tão mal, assim. Os jogos de guerra, ele tá no mesmo padrão, né? É, tá bom os gráficos. Áudio, eu até gostei da musiquinha de fundo ali. Tem pelo menos até a voz dos personagens, né? Então, realmente, até é bom o áudio dele. A jogabilidade foi o ponto baixo pra mim. Você tem... A hora da mira é muito estranha. Teve horas que eu mirava na cabeça, a hora que eu soltava o dedo da tela pra atirar, pra tocar no botão de atirar, ele descia a mira, assim. Não sei se você percebeu, várias vezes eu tava na cabeça. Eu soltava, ele descia pra barriga. Eu falava, ah, que bosta, tá ligado? Sim, sim. Tipo, então me irritou isso aí também. É meio... É, não sei. Não é tão fluído os controles, assim. É meio estranho. E diversão... É completamente arruinado e destruído por IAP, sistemas de energia e tudo mais. Aí você vai conseguir, beleza, jogar ali um pouco. Daqui a pouco você vai ser travado. Você tem que ter uma arma forte o suficiente pra jogar a próxima fase. Daí você vai ter que ficar fazendo missão alternativa ou repetindo missão pra juntar dinheiro e ficar melhorando. Daí ainda tem que esperar tempo pra melhorar a arma. Tipo, que bosta, tá ligado? Não, e o problema não é nem pagar, né, cara? É o que eu te falei antes, é o preço abusivo, cara. Sim, sim. Tipo, se fosse, ah, paga 2 dólares, tem o jogo... Completo, tudo liberado, cara. É tudo ridículo. Exatamente. É, não, tem que ter um preço pra tudo. 300 consumíveis, 300 bônus, soldado, melhoria em soldado, melhoria em arma, melhoria em não sei o que lá. Tem o caralho todo pra você pagar. Tipo, é muita coisa, absurdo, abuso e por isso eu acabei dando uns 5,5 de nota. Então ficou uns 5,6 de média. Realmente, entre jogos de tiro, assim, a gente não recomenda. Eu não recomendaria esse Brother in Arms 3, né? Eu não sei nem qual eu recomendar, né? Ah, aquele Contract Killer Sniper não, mas como um jogo grátis, eu recomendaria aquele lá, pelo menos. Mas não é de guerra, né? É, não é de guerra, né? Mas os detalhes, sei lá. Como um jogo de guerra, eu recomendaria um que não tem nada a ver com guerra. Ah, mas sei lá, você pesquise, hein, pra ver qual que é o melhor realmente hoje em dia. É, mas deixem então um comentário aí, galera, favoritem o vídeo, inscrevam-se no canal, deixem um like. E, porra, falem qual foi o melhor jogo de guerra que você já jogou. Exato, deixem dicas aí, se vocês souberem, podem deixar dicas aí, né, de melhor jogo de guerra. E é isso aí, galera. Entra no nosso site, no Google+, Twitter, Facebook, o Caralha4. É, entra na porra toda. Exato, e até a próxima, galera. Falou. Um abraço. E aí E aí E aí E aí Tchau.